Esse vídeo é um oferecimento Rei dos Coins, o brabo, link e cupom na descrição. Salve, salve rapaziada! Seguinte, hoje a gente vai estar trazendo uma hunt um pouco mais alternativa, mas também é uma opção de hunt aí, principalmente nessa double, né? Pra você tá caçando, que são os Deathlin Solo, tá? Lembrando que Deathlin também é uma criatura que tem muito HP base, e aqui a gente vai caçar sem bestiário, tá? Mas, se você tiver o bestiário, a sua XP e o seu Profit vai aumentar muito aqui, beleza? Sobre os equipamentos em si, eu vou estar falando um pouco pra vocês, mas esse Deathlin aqui, em específico, ele tem uma wave de hole que bate 1k. O dano de hole dessa hunt é basicamente só esse. Eu gosto de fazer o Embryment de Death de hole por causa dessa wave. Se você não quiser, não precisa, beleza? Os equipamentos da hunt, conforme eu sempre gosto de falar pra vocês, tá? Eu vou estar utilizando o Gnome Helmet, justamente pra estar defendendo o físico aqui, tá? Se você tiver o Arcanomancer, que é o Bis, né? Que também hoje em dia é bem baratinho, é melhor, tá? Porque essa hunt bate bastante aqui o elemento de terra, tá bom? Terra e físico. Pra lags, eu vou estar usando a Downfire, como eu sempre gosto de falar pra vocês, porque ela defende físico e dá 2 GML. E pra armadura, eu gosto muito, acho que isso inclusive é até core, tá? É a Soul Mantle, tá? A Soul Mantle, que aí sim, né? Ela vem com a defesa física e a gente vai usar 2 Embryments. Um de defesa de terra, o outro com o Life Lish, tá bom? Os outros itens aí, você pode dar uma variada, é claro, né? O meu Spellbook, eu vou estar utilizando o Lion, tá? O Lion Spellbook. Mas você pode usar a Shoulder Plate também. A Shoulder Plate, tá? Lembrando, como eu disse pra vocês, eu coloco o Embryment de Holy aqui na defesa, mas é opcional, tá? É mais por causa da Wave. Amuletão, vamos com o Teurgic. E a Bota, eu esqueci de colocar a Dreamwalker e fui com essa aqui mesmo, tá bom? Mas os equipamentos são bem simples, tá? Bem de boa, bem básico, tá? E como principal coisa que você precisa é colocar o Vissur nível 2 na roda de habilidades. Mas, bora falar da roda de habilidades e depois ir pra Hunt, então. A roda de habilidades, eu vou até resetar aqui pra vocês entenderem a lógica dela, tá? Eu acho importante aqui, nós temos o Vissur nível 2, tá bom? E o Vissur nível 2, você consegue com poucos pontos aqui, considerando que é uma Hunt, level 600 mais. Mas, se vocês perceberem, nós não temos nenhuma das Ults liberadas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui nessa linha aqui da Hit Points, a gente vai colocando de 1 em 1 até liberar o Gift of Life. Lembrando que o Gift of Life aqui no nível 1 também, ele nos dará ataque e cura passiva, né? Mais ataque, mais cura. E a mesma coisa se aplica aqui embaixo. Faltou um pouco. Então, vamos pegar aqui, ó, um pouco de mitigação e vamos levar a mitigação aqui até liberar a Ultimate. Liberou aqui, nós temos duas Ultimates liberadas. Agora, nós temos ainda 91 pontos sobrando. Lembrando que eu sou 640. Se você for level 600, você vai ter 50 pontos sobrando. Como essa quantidade de pontos não dá pra upar nenhuma Ultimate, eu coloco aqui na UE, que é uma magia bem importante nessa Hunt. No meu caso, que eu tenho mais 40 pontos sobrando, eu vou colocar mais em vida aqui e tá beleza. Mas, se você for 600 redondo, você vai parar aqui na UE, beleza? Então, tendo dito isso, bora agora sim pra Hunt. Minha rotina de passar várias horas no computador, eu vou falar pra você, cara, que já tava me dando bastante dor nos ombros, assim, no pulso, nas pernas e tal, até que eu troquei de periférico, eu peguei uns periféricos da hora e melhorou bastante, amenizou bastante. O link de todos eles estão aqui na descrição, incluindo o melhor mouse dito por muitos aí pra conforto e desempenho pra jogativa. Tamo junto. Nessa Hunt em si, não temos tanto mistério assim, tá? O que acontece aqui é que os Deathlings, eles são fracos a Energy, o que faz com que Sorcerer, teoricamente, tenha uma boa vantagem aqui. Então, é meio que obrigatório você colocar o seu Visor nível 2, tá? Pra você acertar a maior quantidade possível de Deathlings, tá? E você também, se possível, né? Conseguir bufar o dano da sua UE aí, se sobrar level, na rodinha de habilidades, tá? Essa aqui é uma Hunt bem alternativa, pra uma Double, ou pra você fazer um Bestiário, é bem-vinda. Mas nada além disso. A gente consegue bater aí 100 Charms, chega com cerca aí de 3,5 na Hall, e de Profit 600, 700k. Então, pra um level 600, de fato, tem muita coisa melhor. Mas isso não quer dizer que seja uma Hunt horrível, né? Às vezes não tem onde você caçar em uma Double XP, como tá tendo agora e tal. E aqui pode ser uma opção de Hunt, tá? Se atentem um pouco na volta que a gente vai fazer aqui, porque o que acontece aqui é o seguinte, tá? Essa volta, ela vem como uma forma circular, e você acaba ganhando um pouco de tempo com isso. Não se apeguem também tanto ao loot, porque a Cave é um pouco pequena, e você consegue pegar o loot na segunda volta de uma forma bem tranquila, tá? No level 600, não há necessidade de você dar o Hull Up aqui em cima, onde eu tô agora, e você vai descer ali embaixo, dar um Hull Up, e vai voltar, basicamente, pro começo do spot, tá? Na primeira volta, eu não me atentei, tá? Mas aí, nesse spot especificamente, o correto era eu ir um pouco pra esquerda, que ali tem uma área bem grande, que dá pra gente ficar correndo com todas as criaturas. Então, só na primeira volta, eu não me atentei a isso e vim pro sul, porque eu falei, nossa, o tanto de criaturas que eu tô juntando. Mas era só eu ter ido pra esquerda ali, que ali tem uma área muito grande, que daria pra eu ficar correndo com essas criaturas tranquilamente, e abusando aí da Thunderstorm, do Viscur e etc. Tá bom? Então, eu acabo voltando aqui e tal, porque realmente fazia um tempo que eu não caçava aqui. Cassei aqui a última vez, foi pra fazer um vídeo pro canal principal, e foi no Char Level 1000, né? Então, eu acabei sendo um pouco receoso aqui na primeira volta, mas, no geral, é isso, tá bom? Não tenho tanto o que falar pra vocês. O dano maior aqui é o físico, seguido do dano de terra, tá? E, por último, Rollie. O Rollie, ele vem de uma Wave do Spellweaver que bate 1k, e é por isso que eu coloquei em Burmint de Rollie. Não é necessário se você não quiser. Aqui, ó, nessa partezinha que eu tô aqui agora, que os bichos tão se batendo, olha o espação que tem aqui. Eu poderia ter vindo com as criaturas aqui e corrido aqui, tá bom? Então, esse foi o errinho ali na primeira volta, mas nada demais. Aqui, a gente vai correndo até a esquerda, tá? Vai fazer uma quantidade de criaturas até aqui grande, depois desce a escada, vai ter um Luri grande, segue o Rurup e já voltamos ao começo. Bem simples, bem tranquilo, tá? Uma huntzinha alternativa. Se vocês forem reparando aí na vida do Char, o Char não passa mal. Eu tô curando bastante até no Shuragram, porque, de verdade, cara, não bate muito. Apenas você jogar certinho. Valoriza o teu Vissur aqui, cara. Valoriza o teu Vissur. Tenta a cada 8 segundos, dá o seu Vissur mesmo, porque o Vissur aqui bate muito, rapaziada. Muito mesmo, mano. Então, tenta valorizar aí o seu Vissurzinho, o seu Masvis, tá bom? Porque aqui as criaturas, elas são fracas a Energy e como a gente não tem os pontos de Charme aqui pra colocar a runa neles, a gente meio que fica dependente dessas fontes de dano, tá bom? Então, aqui ó, a gente vai terminar esse Luri aqui e vai descer essa escada aqui. Bem facinho, bem tranquilo. Vou deixar vocês aí com o Timelapse. Eu espero que essa hunt seja útil aí pra vocês talvez como uma hunt alternativa ou talvez como uma fonte aí pra você fazer 100 pontos de bestiário, porque aqui tem 100 pontos de bestiário, tá bom? Então, é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fique com o Analyzer aí na tela e bora de Timelapse. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto